Olha gente, nós mostramos aqui a morte daquele rapaz chamado Anderson Rodrigues E aí tinha uma série de questionamentos, de perguntas A polícia agora chegou a um veredito, viu? O Anderson Rodrigues de Souza, de 24 anos, que foi morto a balas No residencial Frei Damião, olha aí As imagens são até distorcidas porque foi muito pesado, né? Ele foi assassinado na zona sudeste de Teresina Sabe o que aconteceu? Ele foi confundido Mais uma morte que a pessoa paga pelo que não fez Ele foi confundido com um integrante do PCC, da facção criminosa PCC E um vídeo gravado pelos próprios assassinos, isso é que é grave Vai mostrar o momento em que o Anderson é abordado e executado com quatro tiros no meio da rua Olha o que está acontecendo Eu lembro que vieram dois rapazes lá de Miguel Alves, em cima de uma moto para Teresina Confundiram eles com faccionados, mataram dois rapazes e jogaram no meio da rua No meio do asfalto lá no Rodonel, na zona sul de Teresina Pois esse Anderson aí morreu de graça Os caras disseram, não é fulano de tal, larga a bala e mata Primeiro mata, depois pergunta E agora chegaram a conclusão, a própria facção fez um vídeo matando o rapaz Pensando que era uma pessoa e era outra, que confusão né Tony Black O recebido por nossa equipe de reportagem mostra o exato momento em que Anderson, de 24 anos É executado a tiros por supostos membros de uma facção criminosa em Teresina O crime aconteceu na última segunda-feira, dia 29, no residencial Frei Damião, zona sudeste da capital Uma última informação da polícia afirma que as autoridades trabalham com algumas linhas de investigação Uma delas aponta para uma suposta morte por engano Anteriormente, uma das hipóteses era de que Anderson era envolvido com uma organização criminosa Agora, a polícia acredita que ele pode ter sido confundido Nossa equipe de reportagem, no entanto, recebeu informações que reafirmavam o envolvimento da vítima com uma organização criminosa Imagens mostram Anderson segurando uma arma de fogo e gesticulando símbolos que remetem ao mundo do crime Até o momento, ninguém foi preso pelo assassinato O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa segue investigando o caso Ou seja, o Anderson realmente tinha, postava fotografias com armas né Mas a morte dele, no caso aí, não era uma morte encomendada por esse fato Ele foi morto pensando que era outra pessoa Mas se você pensar, você está em casa hoje, raciocina comigo aqui, se eu estiver errado, você me repreende Presta atenção, nós estamos com mais ou menos uns 10 anos, 15 anos que a internet explodiu no mundo, não é isso? Nós estamos em 2023, vamos dizer que 2010 explodiu aí Primeiro começou com aquele, antes do Instagram e do Facebook, como era o nome daquele outro rapaz? Que todo mundo botava as fotografias Era até meio bobinho né, que hoje não tem mais As pessoas diziam que estava, começou com aquilo, como era o nome? Ah, o Orkut né, você nem se lembra mais né Aí ó, as pessoas começaram a viver na internet É, então o cara hoje mata o outro, você vê? Bota um fundo musical, mostra para a facção adversária que matou e está lá o serviço feito E assim, não só os faccionados usam a internet As pessoas hoje usam a internet para esculhambar uns aos outros As pessoas usam a internet para aplicar golpe Ah Arnaldo, mas a internet hoje é no mundo, ninguém volta atrás Não, não estou dizendo que vai voltar Eu só estou querendo dizer que a violência no mundo, ela explodiu com a internet A internet é boa porque você usa o Pix, a internet é boa porque você não faz mais transferência bancária no banco Tudo bem, mas só que ela, mesmo a internet que facilitou a vida Ela também, pelo amor de Deus, ela brutalizou as pessoas As pessoas estão ignorantes, as pessoas estão audaciosas, assassinas, violentas na internet Olha, eu vou daqui para Nazária e passo ali na Cerâmica Sil Se eu for segunda, terça, quarta-feira, tem uma senhorinha de mais ou menos uns 65 anos de idade Se você passar lá 8 horas da manhã, ela está sentada numa cadeira com o celular na internet Se você voltar 11 horas, ela está no celular na internet Se você for 2, 3 horas da tarde, ela está na internet Ela não faz outra coisa na vida Ela talvez não saiba ler, nem escrever, não saiba fazer nada Mas é o dia todinho na internet Achando graça do TikTok Achando vantagem, não sei o que, do Facebook E um político esculhambando o outro Quer dizer, algumas pessoas fizeram da internet a sua própria vida As pessoas anularam a vida real e estão vivendo uma vida virtual E essa vida virtual que a gente assiste aqui na palma da mão Ela é violenta, gente É violenta É o cara que sai com a garota para o motel Filma ela e depois bota para todo mundo assistir A transação que fizeram no motel Por quê? Porque tinha o celular ligado É uma maneira, muitas crianças suicidam Aprendem a matar, a roubar, a se cortar A fabricar armas Na internet Então, essa banalização da internet Banalizou a violência Você viu o cara aí? Você viu o vídeo? O cara bota uma música de fundo e matando o outro Como se a gente estivesse vivendo um bang bang todos os dias Nós, eu, você, a dona de casa, o pai de família Olha o que o cara faz aí, ó Na boa Tranquilo Bala, bala Mata mais Quer dizer, ou a gente começa a ter consciência da vivência real Do dia a dia, ou nós vamos estar vivendo um filme Todo mundo, ninguém vive mais uma vida Agora a pessoa vive um filme Você é personagem de um filme De uma imagem da internet De uma violência que toma de conta do mundo Depois dessa internet, os políticos bandidos chegaram no poder Você viu? Lá nos Estados Unidos Aquele Trump, que é um assassino perigoso Ele é um assassino internacional Que foi eleito na internet Aí vamos embora pro Brasil O Brasil, minha gente, o que tem de bandido A bancada da bala lá em Brasília Foi toda eleita pela internet Toda É o cara que promete matar Que bandido bom é bandido morto Que bandido é... Todo vagabundo é bandido Aí quando vão lá O cara que matou a Marielle O deputado federal que matou a Marielle É da bancada da bala E os caras que estão lá Estão querendo soltar ele Quer dizer, o bandido bom só é o bandido pobre Bandido morto é o liso É o negro, é o favelado Agora o bandido de paletó e gravata Deixa lá É da turma da bancada da bala É uma vergonha isso, né? É consciência O que está faltando é escola, é estudo, é cultura É lazer, é esporte, é família Que as pessoas estão trocando família Pela foto do celular